com a gente da transmissão, muito legal essa interação. Muito obrigado a todos e o Jean, começa a reposição defensiva para a equipe do Praia. Bola colocada no comando lá pelo alto, essa bola era buscando o Paulo Felipe, sem destino, acaba saindo reposição de meta defensiva para a equipe de Açoeva. Dizinho pelo alto! Gol! Gol de Açoeva! Guilherme, camisa número 33, o levantamento do PH com as mãos, movimento manual, pega toda. A equipe do Praia surpreendida, desvio do Guilherme de testa firme para o fundo do gol do Praia, surpreendendo o Sandrinho placar aberto na Arena Praia. Um para o Açoeva, zero Praia Clube. É, e não poderia. A transmissão de lateral pela intermediária ali à direita ofensiva da equipe do Praia. Bola do Lima, explode no bloqueio. Vai voltar e ficar com ela, Claudinho. Pisa fundo de quadra, tenta a bola aberta com o Paulo Felipe. Bela pisada para o Claudinho, quem sabe o empate por cima! Gol do Praia! Claudinho, camisa número 27, lindo! Lindo gol do Claudinho! Belo dueto! Claudinho e Paulo Felipe, a pisada do pivô e o toque fatal do Claudinho por cima da meta do PH. Agora tudo igual, Sandrinho, um para o Praia Clube, um a Açoeva. Esse é o primeiro gol do Guilherme para a Açoeva, foi um gol no Zitá. Boa, né? E agora o Paulo Felipe virando para a sua perna direita, que não é boa, mas finalizando bem. O PH atento ali, botou para esse canteio, mas o Paulo Felipe participando muito do jogo, né? Muito bem nesse primeiro tempo, o pivôzão da equipe do Praia Clube. Jean, para a Rafa, tentou escapar da marcação, conseguiu na canhota, dispara, bateu! Gol de Praia Clube! Rafa! Camisa número 19, ele limpou para o meio da quadra, eu falei, dispara, Rafa! Ele manda uma bala para o fundo do gol, sem chance para o PH! O Praia Clube espeta, o Praia Clube machuca o Açoeva para virar agora na Arena Praia. Sandrinho, dois para os donos da casa, um para a Açoeva. Golaço do Rafa, né? Eu comentava a respeito do Rafa, jogou muitos anos do Corinthians, né? O Rafa que é canhoto, mas ele joga pela direita, né? Com o seu pé da casa na frente e agora, imediatamente, o Açoeva já vem com o Vitinho, né? Abel, mãe do Vitinho agora, deve estar contente, filhão entrou, filhão enquadra, o Vitinho participa muito bem, jogando com os pés, né? E olha o perigo, Rafa para sair o terceiro lance, pode ser bom! Gol do Praia Clube! Mais uma vez, Rafa! Camisa número 19, ele coloca o segundo dele para o fundo do gol, na bola sobrada, sem goleiro, mas não tão simples, um pouco sem ângulo. Praia Clube faz o terceiro com o Rafa, Sandrinho, três Praia Clube, um Açoeva. É mais uma precipitação da equipe da Açoeva, né? Mesmo tomando o segundo gol, acabou perdendo o Rodrigo Viana. Acabou se transferindo para fora do país e acabou deixando a equipe do Praia Clube. Olha a transição do contra-ataque Barbosinha, boa bola para o Claudinho, quem sabe ele limpou o goleiro! Gol do Praia Clube! Claudinho, camisa número 27! Na hora do contra-ataque, o Barbosinha serviu o Claudinho, ele limpa o goleiro. E coloca para o fundo da rede da Açoeva, para estremecer a Arena Praia. Praia Clube agora, 4-1 para a Açoeva, Sandrinho. Ai, um ótimo contra-ataque, né? Essa transição do Praia, muito bem feita, né? Bada de bola... É, tem participação na hashtag, a Lu Valério mandou a boa noite, Vefux, Iberi e Sandro. Seja muito bem-vindo de volta aos comentários do nosso futsal. Olha a Açoeva, já o Sandro fala. Bola do Romarinho! Gol da Açoeva! Romarinho, camisa número 20, ele pega a bola, já vem para o meio da quadra, tem pressa. Equipe visitante na jogada, bola batida de perna canhota no fundo da rede do Jean. 4 Praia, 2. Açoeva, Sandrinho. Eu falava, né? 4x1, o Praia construindo o resultado, mas 16 minutos, muito tempo ainda, né? E o goleiro da equipe do Praia. Bola por elevação na canhota, sem destino. Lateral para a equipe da Açoeva movimentar agora. Mais uma bola colocada pelo meio do perigo! Gol! Da Açoeva! Caiu Pedro, camisa número 10, aproveita a oportunidade na frente da área. Bola colocada, ele gira na marcação do Rafa. De biquinho, de chuteira, atira o Gianda, joga depois no fundo da rede. Sandrinho agora, 4 para o Praia Clube, 3 a Açoeva. Temos um jogo. Essa já é a terceira ou quarta defesaça do Jean Wolverine nesse segundo tempo, salvando a equipe do Praia de levar o gol de empate. A equipe da Açoeva vai para cima e vai em busca do gol, né? Olha o Everton! Gol! Da Açoeva! Faz vibrar Venâncio Aires Everton! Camisa 99, deixa tudo igual no marcador, faltando 7 e 20 para o final do jogo. Se ele perdeu aquele primeiro gol, o segundo, ele não perde. Tudo igual, Sandrinho. Praia 4, Açoeva 4. Ah, jogaço, né? A Açoeva foi buscar o resultado. Neto para o Guim, dispara, a bola explode no Caio Pedro. Sai e lateral para os donos da casa. Por ali o Fernando Malafaia, tá feliz da vida com a sua equipe por enquanto. E o Malafaia não para, né? Daqui a pouco ele entra dentro de quadra, né? Eu conheço bem ele, né? A característica dele. Gosa, só um minuto e lá vem a virada! Gol! Da Açoeva! Vira, 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 vira! Da Açoeva para cima do Praia Clube! Guilherme, camisa número 33, intercepta o passe pelo meio, cara a cara com o Jean, escolhe o canto, bate no ângulo. Golaço do Guilherme para virar o jogo na Arena da Praia, agora 4 para o Praia Clube, 5, Açoeva Sandrinho! E o que é o futsal, né, FFUX? Quem diria, né? Por isso que é um esporte...